Bom dia, gente! Começando o vlog aqui lavando a gaveta do freezer. Eu fui guardar umas compras do mercado e tinha derramado um negócio. Mas assim, gente, passei só uma água e ficou limpinha, ó. Era mais sujeirinha mesmo, sabe? Fagulinhas. Aí eu vou passar uma buchinha, vou aproveitar e já vou deixar ela limpinha. E eu tô lavando aqui no tanque, por quê? Porque minha pia é mais complicada pra lavar lá. Ó, gente, derramou e escorreu aqui, ó. Aí eu tô usando essa escova aqui pra limpar todos os cantinhos. Ó, tá vendo? Ó, gente, já lavei a outra gaveta. Também aproveitei e lavei, porque atrás dela tinha umas coisas derramadas. Aí quando eu vi... Gente, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês os legumes. Eu tô com a airfryer ligada, por isso que tá um barulho horrível, tá? Aqui tem batata, pera, pimentão verde. Achei esse pimentão pequenininho aqui, ó. Aqui é a pera. Banana. A banana não é muito boa lá no atacadão, sabe? Mas o Fred acabou pegando bastante. Cebola. Porque enquanto eu vou pegar as coisas de mercearia, ele vai pegar frutas e frios. Maçã. É... Aqui tem tomate, ó. Tomate pequenininho italiano. Tava R$ 7,39 o quilo. Aqui tem pepino japonês. Cenoura. Aqui tem um pimentão R$ 4,18. Tava R$ 20,00, gente. Olha. R$ 20,00 o quilo, que caro. E aqui tem laranja. R$ 3,99. Aqui tem uma cartela de ovos, pra repor o nosso. Aqui tem três pães, um nó. Eu não achei aquele que o Felipe gosta. Ele gosta daquele verdinho. Já a Mel gosta desse. A Liz também prefere esse. Então, geralmente, eu compro da preferência de cada um, quando eu acho. Mas não tô achando mais o que o Felipe gosta. Eu comprei essa manteiga da Piracanjuba, com sal. Esse requeijão, canto de Minas. Essa linguiça fininha aqui. Comer da Noninho. Então, eu comprei uma bandejinha. Esse aqui vem oito. Esse aqui, ó. Do dinossauro. Comprei isso aqui pra Mel, que ela gosta. É difícil achar assim com pêssego. E o Fred pegou esses dois iogurtes aqui zeros. O Fred tá zero açúcar, sabe, gente? Zero, zero açúcar. Temos também essa mussarela aqui, ó. 500 gramas da Piracanjuba. Bom, mercearia. Leite. Compramos só um pacote de leite que a gente tem. Dois pacotes de pipoca. Feijão, dois quilos. Um azeite. Arroz, cinco quilos. Polpa de tomate, né? A gente gosta muito dessa aqui. Uma batata. Batata palha, gente, é uma coisa que eu compro raramente. Esse que nós compramos aqui, que a gente adora. Pra caramujos. Comprei essa mostarda aqui, gente, sabe por quê? A Alice descobriu que ela gosta de mostarda. Por aqui, gente, são as, tipo, besteirinhas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Comprei duas caixinhas de Belvita. Comprei essa bolacha aqui da Baldoco. Essa da Ranchero. Um cookie. Esse aqui é tudo dos meninos, tá, gente? Eu e o Fred não comem isso, não. Isso aqui, às vezes, a gente até come. Bolacha, eu, né? Agora o Fred não tá comendo mais. Essa paçoquita aqui que o Fred comprou pra ele, que é zero. Aí eu comprei aqui algumas bebidas bebíveis, né? E aqui suco mesmo, ó. Então, eu comprei suco. Esse aqui é integral de maçã, né? Da Yakult. Eu comprei um toddy. Comprei aveia em flocos, que eu uso muito aveia aqui em casa. Muito. Então, a maior parte do lanche da Alice ou é panqueca caseira ou é aveia em flocos. Raramente ela come pão mesmo. Nutella, que ela gosta bastante. Mas eu também regulo a quantidade. E a gente comprou uma coisa que o Felipe gosta muito, que faz tempo que a gente não compra. Que é esse doce de leite aqui, gente. Ele gosta dessa marca aqui, ó. Aqui a gente tem a Mabel. O biscoito Mabel. Que às vezes nos salva aí quando não tem nada pra comer. E eu comprei esses dois sucos aqui, ó. Fazia tempo que eu não comprava suco de garrafa. Então, assim, eu comprei esse de manga. E comprei esse de uva. E as frutas aqui na fruteira. Cozinha arrumadinha. Detergente que eu não guardei. Ó, fogão brilhando. Uma coisa que eu limpei também, ó. Foi meu exaustor. Ontem nós trocamos a manta dele, mas eu vi que por dentro tava muito sujo. Aí eu tirei essa grade, lavei. Ela tinha sido limpa, mas não tava 100%. Aí eu lavei ela e ficou bem melhor. Ele é bem velho, né, gente. Mas, olha, ficou limpinho. Nós trocamos a manta também. Bancada vazia. Essa semana também eu lavei as cortinas. Acho que foi segunda-feira. Lavei as duas cortinas. Porta limpinha, ó. Tá vendo? Porta limpinha. Aqui tem um paninho que voou. Aí eu tenho essas coisinhas aqui pra recolher. Que depois da limpeza de ontem, eu... Eu lavei os tapetes. Aí tem um arroz ali ainda pra guardar. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.